A Cristo dá louvor com todo o ser, com todo o corpo a Cristo dá louvor Com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com o seu corpo dá louvor Com a mão a Cristo dá louvor com todo o ser, com todo o corpo a Cristo dá louvor A cabeça e a voz, com o seu corpo dá louvor Com a mão contra a mão, a Cristo dá louvor Com todo o ser, com todo o corpo a Cristo dá louvor Com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com o seu corpo dá louvor Com a mão contra a mão, com o pé, a Cristo dá louvor Com todo o ser, com todo o corpo a Cristo dá louvor Com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com o seu corpo dá louvor Com a mão contra a mão, com o pé contra o pé, a Cristo dá louvor Com todo o ser, com todo o corpo a Cristo dá louvor Com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com o seu corpo dá louvor Com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com o seu corpo dá louvor Com todo o ser, com todo o corpo a Cristo dá louvor Com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com o seu corpo dá louvor Com a mão contra a mão, com o pé, com o outro pé, com a cabeça e a voz Com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com o seu corpo dá louvor Com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com o seu corpo dá louvor